Agora a gente fala das ações da Brigada de Combate a Incidentes Florestais na área de preservação ambiental do Alto Mucuri, chamada de APA, né? Eles se unem ao IEF, Instituto Estadual de Floresta, nas ações de proteção da Mata Atlântica na região. Importante isso aí, hein? A reportagem está aqui, pode balançar. A queda nas temperaturas fez com que a vegetação mudasse de cor, do verde ao amarelo. O mato seco foi destruído pelo fogo, à beira da pista. Produtores fizeram a limpeza e deixaram faixas sem vegetação, o chamado aceiro. Mas em outros pontos, o fogo descontrolado queimou grandes áreas. No Vale do Mucuri, Antônio diz que o IEF tem planos de proteção da Mata Atlântica na APA Alto Mucuri. Então, a gente já iniciou um trabalho de prevenção a incêndios florestais, que é um trabalho comum, é um trabalho que a gente faz todos os anos. Desde que iniciou essa tensão especial com a criação da APA do Alto Mucuri, iniciou-se em 2014 um processo de trabalho preventivo em relação às ocorrências de incêndios florestais, que já são comuns e já aconteciam antes da criação da APA. A área de preservação ambiental Alto do Mucuri foi criada em 2011. Ela abrange oito municípios e dentro desse território está contido o importante bioma da Mata Atlântica. E o objetivo é justamente preservar esse território para garantir os recursos hídricos e principalmente a vegetação. Segundo Antônio, o fogo descontrolado, ano pós ano, provoca desequilíbrio ambiental na região. A gente faz expedições com a finalidade de orientar a população a usar outras alternativas, que não seja o fogo. E se for, no caso de Ladainha e todos os outros municípios que estão na APA, até o Flotone também, com a finalidade de orientar a população sobre os riscos dos incêndios, sobre os prejuízos que os incêndios causam e sobre as alternativas também que podem ser usadas, inclusive com a disponibilidade do apoio da Brigada da APA do Alto Mucuri, para evitar esses incêndios de grandes proporções, incêndios em matas, em áreas que são mais sensíveis, mais vulneráveis. As equipes de brigadistas já foram preparadas para a prevenção e combate ao fogo nessa época do ano. Antônio diz que o EF oferta apoio caso o produtor precise fazer uma queimada controlada para evitar acidentes. Os proprietários rurais que têm a intenção de usar o fogo para a limpeza das pastagens, que é um tipo de atividade passível de permissão, orientamos que sejam feitos os aceros, independente do nosso conhecimento, os aceros são essenciais para poder evitar esses incêndios. Agora, uma questão interessante, Antônio, é que o IEF, através da APA do Alto Mucuri, temos um mecanismo que possibilita a gente apoiar o proprietário rural a realizar a queima, chamado queima controlada. A gente consegue, através de instrumentos legais, o produtor que tem o interesse em queimar uma área de pastagem, ele nos procurar para a gente poder dar uma orientação para eles, inclusive, dependendo da época que ele for queimar, e se for passível de autorização, a gente disponibilizar o apoio da própria brigada da APA para ajudar na queima, a fazer a queima na propriedade. No caso onde o fogo fica fora de controle, as equipes do IEF e do Corpo de Bombeiros se unem para controlar o avanço das chamas nessa época do ano. Esse ano tem uma novidade, que houve uma mudança na legislação, com um novo decreto, que é um decreto que dispõe sobre a Força-Tarefa Previo Incêndio, que até então a Força-Tarefa Previo Incêndio era de coordenação do Instituto Estadual de Florestas. E agora ela passa a ter uma parceria, juntamente com o Corpo de Bombeiros. Então, o Corpo de Bombeiros assume essa coordenação da Força-Tarefa Previo Incêndio, que, ao meu ver, vem a somar. No meu entendimento, vem a somar. Já existia parceria antes, era uma parceria que a gente fazia através de instrumentos também de planejamento, só que agora passa a coordenação dos combates a incêndios, passa para o Corpo de Bombeiros. E não que isso seja exclusivamente de obrigação do Corpo de Bombeiros, porque a gente continua, nas unidades de conservação, a gente continua fazendo esse trabalho preventivo, com o apoio do Corpo de Bombeiros também. E eu vejo que soma esforços com o Corpo de Bombeiros assumindo a coordenação de combate a incêndios florestais.